Aventura Mall Uau! Buy one, buy three Buy, compra três e ganha três Tá vazio, Mall, porque hoje é Ah, três pessoas Hoje é terça ainda então É vazio, Mall No final de semana não dá pra vir não, loucura total Música Música Áudio sempre com sapatos maravilhosos Música Eu gosto dos sapatos da Áudio Música Companhia Marítima Música 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 Música